Salve rapaziada beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal o cabuloso MG que vai trazer as notícias de primeira mão do Cruzeiro para você então vai logo se inscrevendo no canal aproveite também para deixar aquele like que fortalece bastante o crescimento beleza e a notícia que a gente traz hoje para vocês aí é sobre o atacante Rony do Atlético Paranaense beleza informações aí que o Cruzeiro pode tentar repatriar o atacante do Atlético Paranaense lembrando que o Rony ele é um ex-jogador do Cruzeiro o Cruzeiro rescindiu seu contrato amigavelmente aí para liberar o para o Atlético Paranaense e segundo informações o Cruzeiro estaria disposto a fazer uma oferta para o Atlético Paranaense fazer uma troca entre Rony e David e o Cruzeiro ainda voltaria mais um jogador por empréstimo ao Atlético Paranaense acredito que essa negociação negociação seria boa para ambas as partes tanto para o Atlético Paranaense tanto para o Cruzeiro beleza então vamos acompanhar aí o mercado da bola e ver o desfecho dessa negociação lembrando que essa negociação vai ser concluída no final da temporada e galera vai logo deixando seu like para fortalecer o canal e para você não ficar de fora de nenhuma notícia sobre o cabuloso o Cruzeirão o maior time de Minas e do Brasil abraço Música